Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindo de volta a Software Inc. aqui do canal do Wacky, mais pra vocês terem assistido comigo. E galera, hora de nós começarmos a fazer o nosso sistema operacional. O sistema operacional que vai ser focado aqui em jogos, né? A gente já disse que vai criar uma empresa de jogos, essa empresa vai ter um sistema operacional próprio e ela vai lançar jogos pra esse sistema operacional. Acho que isso vai ser um belo sucesso aqui pra gente, tudo bem? Antes de mais nada, desce aqui, deixa aquele like, deixa aqui nos comentários pedindo por mais episódios pra ajudar, apoiar essa série aqui pra ela continuar, né galera? Vocês sabem que aqui, como regra, a série continua de acordo com o respaldo de vocês, né? Infelizmente a gente tem que cortar algumas séries dado o respaldo, tudo bem? O YouTube força a gente a fazer isso, galera, pra ser muito sincero, tá bom? Beleza, então no último episódio nós fizemos, no nosso primeiro episódio, nós fizemos vários contratos, juntamos uma grana, fiz o primeiro, o primeiro... Aceitamos a primeira oferta de trabalho aqui, a oferta de suporte, a oferta de terceirização. Essa oferta aqui tá garantindo mais ou menos 34 mil pra gente por mês, o que dá pra gente sobreviver, o que tá muito ok. E agora, galera, o que a gente tem que fazer? Nós temos que começar a criar o nosso software, basicamente isso, certo? Então vamos começar a criar o nosso primeiro software e esse software, ele vai ser direto do sistema operacional. Por quê? Porque o sistema operacional, com certeza, ele já vai trazer uma bela margem de dinheiro pra gente, tá bom? Então ele vai ser o primeiro sistema operacional, ele vai ser o AK Games SO, tá bom? Games SO, AK Games SO, acho que tá bom, tá? Então vai ser o sistema operacional, vai ser pra computador. Comprei isso aqui, o P original, por enquanto tá tudo tranquilo, aqui a gente não tem nada pra fazer por enquanto, então por enquanto é isso aí. Vamos no modo avançado, ok? E daí nós vamos escolher algumas coisas aqui que nós vamos colocar nele daqui a pouco. Primeiramente, nós queremos criar uma framework, essa framework vai ser o... O AK SO Frame, vamos chamar de IDE, o AK SO IDE, tá bom? Tudo que for ser framework aqui, a gente vai chamar de IDE, porque sim, tá bom? Certo? Beleza. Acho que não tem nenhuma existente, então, infelizmente a gente não tem. Vamos desenvolver uma aqui. Demora mais, demora mais, mas tudo bem. O AK SO IDE, pronto. Vamos pra frente aqui, aqui não tem nada pra gente escolher, vamos pra frente. E aqui, galera, nós vamos começar a escolher os nossos recursos. Então o primeiro recurso é File Encryptation, a gente nem precisa de System Recovery, vai depender um pouquinho de como nós modularizarmos aqui. Proteção a gente não precisa de tanto, eu acho. Simplicidade, acho que customização talvez, customização um pouco mais 2D, né? Não, quer saber? A gente vai mais pra área de sistema mesmo. A gente vai mais pra área de sistema, alguma coisa aqui assim, talvez. Customização um, menos um, é, assim eu gostei. Então, vamos com isso aqui. Vamos com o Sum Hound, ou talvez Speech. Speech aumenta os dois, né? Inclusive, simplicidade. Isso aqui é meio ruim. Isso aqui faz. Deputativa de interesse. Não, largura da banda. Reconhecimento de voz. Interessante, né? Aumenta um pouquinho de design, aumenta programadores, mas aumenta tudo aqui que eu vou precisar, ok? Talvez busca, talvez essas buscas aqui sejam necessárias. Vamos ver se a gente consegue. Poderia, poderia diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar um posicionamento melhor aqui, galera, um segundo. Galera, olha só. Na real, eu achei uma configuração muito boa aqui, tá? Ela vai ter encriptação de arquivo, ela vai ter recuperação de sistema, vai ter reconhecimento de voz, vai ter busca unificada, vai ter temas e vai ter temas customizáveis, né? E isso aqui nos dá uma classificação de 99% do que as pessoas estão procurando agora. Então, gostei. A gente vai lançar um sistema operacional com essas especificidades aqui. Eventualmente, galera, nós vamos ter que melhorar o sistema operacional. Lançar multitarefas, virtualização e outras coisas desse tipo, até pra conseguir fazer jogos melhores pra esse sistema operacional, certo? Então, o sistema operacional, ele tem que evoluir de acordo com o que a gente vai adicionando coisas nos jogos. Isso é um fato, tá? Então, mas vamos lançar primeiramente esse sistema operacional, tá bom? Aproximadamente 4 anos pra desenvolver com esse grupo, enfim, é a vida. A gente não tem publisher, de fato não tem, né? Não tem o que fazer, eu não quero dar por... Deixa eu pensar, galera, um segundo. Galera, eu vou escolher uma publisher pra fazer meu marketing. Porque eu não vejo como a gente conseguir fazer marketing nesse início. Basicamente por isso, tá? Basicamente por isso. Então, data de lançamento de janeiro de 84, será que vai? Não sei. É lá que ele quer lançar. O problema é isso, né? Daí ele fixa. Bom, vamos lá. Vamos escolher uma publisher. Você aceita o contrato que me obriga a lançar o produto em 84? Não, eu não quero. Eu não quero ser obrigado. Deixa eu ver, galera. Galera, não vou fazer isso não. Porque, se possível, eu quero lançar antes, certo? Então, vamos dessa forma aqui, mais ou menos 4 anos com essa equipe aí. A gente nem tem essa equipe, mas eu acho que dá pra lançar antes. Então, vamos começar a desenvolver isso aqui? Bom, certo? E seria legal que a gente alugasse esse lugar aqui também e colocasse mais pessoas pra trabalhar, tá? Vamos sentir o primeiro dia aqui de trabalho, como é que vai ser? Ah, e aqui, galera, é importante. Deixa eu arrastar o Waka esse aqui pra cima. Eu vou colocar a máxima prioridade nele. Não precisa da prioridade nisso aqui, não. Isso aqui é só da gente estar mantendo ele ali e tá tranquilo, certo? A galera fez a reunião ali, né? O Waka agora é o líder. Eles vão começar a iterar aqui justamente no design de sistema, tá vendo? Maravilhoso, né? A interação tá boa. Deixa eu olhar uma coisa. Vamos aqui na equipe. Eu tenho uma pessoa pra sistemas, duas pessoas pra 2D, três pessoas pra áudio. Interessante. Então, falta sistema, por incrível que pareça? Exatamente. Apesar de que se eu tivesse áudio, não seria ruim. E seria legal... Eu vou ter que contratar programadores, provavelmente, né? Eu tenho design, falta programadores. Tá bom. A gente poderia procurar agora por alguns... Deixa o primeiro dia passar. Eu quero ver quanto de grana a gente vai gastar, tá bom? Ou quanto de grana a gente vai ter ainda. Vamos deixar o dia passar. Bom, pronto. Porque aqui a gente não fez contratos, né? Então, a gente tem 16 mil, ou seja, dá pra contratar mais duas pessoas. Vamos fazer isso, galera. Deixa eu fazer um lease nesse lugar aqui. Aqui, galera, eu vou... Deixa eu fazer isso, isso, isso e isso. Vamos duplicar isso, ok? Colocar um aqui. Um aqui. Será quantas pessoas eu consigo colocar aqui, galera? Aqui. Aqui. Dá mais quatro pessoas, é isso? Dá mais um aqui, né? Dá mais um aqui. E dá mais um aqui também. Vou ser muito sincero, né? Dá pra colocar. Dá pra montar uma equipe desse tamanho aí. Eventualmente, se a gente precisar. Tá bom? Vamos fazer isso. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos duplicar. Vou colocar aqui no meio. Vou colocar aqui no meio. Pronto, ok. Vamos também... Deixa eu duplicar isso aqui. Não, 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 não. Eu quero colocar uma lâmpada Z ali, cadê? Aqui, pronto. Colocar uma lâmpada aqui. Perfeito, ok. Muitos computadores nessa sala? Pode ficar superlotada? Tá bom. A gente deleta alguns. Vamos deletar isso aqui. Cadê? Vende aí. Perfeito. Talvez assim ele pare de reclamar. Agora não tem tantos computadores. Vai. Vamos colocar ali um... Um negocinho aqui em cima. Na verdade, a gente poderia até colocar uma cafeteira aqui. Mas tudo bem. Vamos colocar uma plantinha mesmo. Seria legal, por exemplo... Colocar uma planta... Não, não essa. Ela é de vaso, essa aqui. Vamos colocar aqui também. Perfeito. Vou deixar esse lugar aqui um pouquinho mais bonito, né, galera? Dá pra colocar, inclusive... Uma mesa ali, alguma coisa? Na real, dá. Dá pra colocar uma mesa aqui, ó. E dá pra colocar alguma coisa em cima dela. Por exemplo... Uma cafeteira. Cadê a cafeteira? Tá aqui, né? Cafeteira gera custo. Não vou colocar cafeteira não. Pensando bem. Beleza, galera. Então temos mais um lugar aqui. Construindo, tá vendo? Como tá sobrando 16 mil, eu vou... Contratar mais uma pessoa. Contratar mais um funcionário. Só que agora eu quero um programador. Pode ser um programador de sistema? Programador 2D. Alto. Vou colocar aqui em personalidade e tal. Começa a procurar. Bom, pronto. Vamos ver a melhor compatibilidade possível. Seria esse cara que é meio estressado. Não, procura de novo. A gente vai gastar dinheiro de novo nisso. Tem esse cara aqui que é ótimo. Esse cara aqui é ótimo mesmo. Uau, gostei. Tá bom. Seja bem-vindo. Tá contratado o Monroy. Monroy tá contratado. É isso aí. Ganhei um prêmio aqui. Aonde? Cadê? Cadê? Sei lá. Em algum lugar aí. I don't know. Monroy, você vai trabalhar aqui. Certo? Monroy. Inclusive, vamos aqui nos empregados. Vamos no Monroy. Deixa eu ir nos detalhes. Vamos mudar ele de nome? Esse aqui vai ser o senhor Pa Ferreira. Pronto. Hello there, Pa Ferreira. Chega mais aí. Vamos ser nosso... Vamos... Enfim. Vem comigo. Vem com o pai. Tá? Então, mais um contratado. A gente vai fazendo uma graninha. Ainda vai demorar um pouquinho, né? Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo, galera. Esqueci de configurar as férias. Férias, pelo menos dois dias pra férias. Ok. Não. Na real, tá bem configurado. Deixa as coisas acontecendo. Vamos fechar isso aqui. A galera tá trabalhando. Alguém deve estar de férias ou deve ter falhado o serviço. Não sei. O cara acabar de entrar e ficar de férias é sacanagem, né? Próximo dia. Continuar trabalhando aqui. Aqui a gente já teve um prejuízo, mas porque nós tivemos que pesquisar duas vezes, né, galera? Tivemos que pesquisar duas vezes. Então, o diverso aqui ficou alto. Mas eu acho que a gente consegue manter, tá? Olha só. Que maravilha. Tá indo, hein? 2D já foi. Agora acelera os outros processos, ó. Lindo. Lindo, lindo. Setembro de 80. Legal. Vamos com mais aqui. Provavelmente vamos precisar de um pessoal pesado pra questão do marketing. Pelo menos 2 ou 3 pessoas no marketing. Oi? Alguém tentou fazer alguma coisa ali, mas não deu certo, ok? Vamos pelo menos ali com as 4 iterações, talvez, galera. 4 iterações de design. Eu acho que fica um design bacana, tá? Então, deixa essa galera aqui fazendo o que tem que fazer. Deixa eu ver. Subrou 8 mil, hein? Subrou 8 mil. Deixa aí. Deixa aí. Vamos fazendo esse lucrinho aí, criando uma gordurinha, porque depois a gente tem que contratar mais pessoas. Vamos lá. Let's go. Ok, galera. Já começou, né? A Tigre já começou a pedir aumento aqui. De 7,800 mais 300. Não rola, né? Era 7,871. 7,898. Pronto. 7,898. Beleza. Aquilo lá que você tá pedindo, não. Insano, né? Deixa a galera trabalhando aí. Terceira iteração terminada, tá vendo? Vamos pra quarta iteração. A gente vai começar a desenvolver até cedo. Eu, sinceramente, acho que eu vou contratar mais um programador, provavelmente. E três funcionários de marketing. Vamos ver se vai funcionar, galera. Galera, beleza. Então, nós chegamos pra quarta iteração aqui, tá vendo? Só que eu já vou começar a desenvolver. Eu não vou soltar a quarta iteração, não. Beleza. Então, desenvolve aí. O problema é, eu preciso agora de pessoas de marketing, tá? E pra segurar pessoas de marketing, eu preciso pegar uma oferta que vai me exigir mais aqui, né? Mais uma oferta. Isso aqui vai estressar mais meu povo. Mas, eles morreram. Isso eu tenho que fazer. Vamos simplesmente aceitar isso aqui. Isso aqui é até... Quando? 84. Ok. Aceito isso aí. Vamos colocar ali com um, né? Também. Ok. Eventualmente, a gente faz aquilo ali. Isso vai dar uma grana pra gente. Então, agora, galera, eu vou contratar aqui... Eu tenho três espaços aqui. A gente vai contratar três pessoas pro marketing agora. Certo? Então, vamos aqui. A primeira coisa que eu quero fazer é criar um novo grupo. Cadê? Cadê? Aqui. Eu quero marketing. Isso aqui vai ser o grupo de marketing. Perfeito. O grupo de marketing, galera, deixa eu usar o vermelhinho aqui, né? Porque eu acho que combina mais. E as férias dele vai ser em tempo diferente, né? Eu não vou chegar no mesmo horário. As férias eu não quero aqui em junho. Pode começar lá em setembro, talvez. Ok? Whatever. Tanto faz. Em setembro. Perfeito. Ok. E agora, galera, nós vamos contratar pessoas. E essas pessoas vão ser pessoas de serviço pra marketing. Extremamente habilidosas, de preferência. Vamos procurar. Marketing vai ser muito necessário, galera. Então, aqui nós temos um bem não... Esse cara aqui é bom, hein? Ele tem automação, socialização e multitasking. Multitasking é legal. Não é... Ah, e você não vai pro Aka Group. Você vai aqui pro marketing. Então, é realmente por habilidade aqui. É o cara mais habilidoso. Vamos olhar aqui, galera. Ok, galera. Eu criei minha equipe de marketing aqui. E, basicamente, eu coloquei que ela vai trabalhar no marketing, caso tenha isso pra fazer. Mas, se não tiver nada pra fazer, ela vai trabalhar em outras coisas. Desenvolvimento, basicamente. Só que ninguém aqui tem grandes habilidades de desenvolvimento, tá? É bem importante a gente pontuar isso. Mas, tá bom. Deixa aí, né? Nesse início aqui, pra gente tá mais do que ok. Vamos colocar essas pessoas nas cadeiras deles. Cadê? Service? Oh, crap. Isso aqui era de alguém. Eu fiz caquinha. Ah, tá bom. Pera aí. Deixa eu ir sem querer. Aqui é o Max. Aqui é o Chãozinho. O Max é o líder do grupo de marketing, tá? E aqui é o Vantelf. Beleza? Então, aqui é o Aka. Aqui é a Tigres. Aqui é o... Quem é você? Aqui é a Angela Mills. E aqui é outra pessoa que tá faltando, que eu não me lembro quem é. E aqui é o Pa Ferreira. Pronto, ok. O Pa Ferreira é ali. E agora, galera, a gente vai começar a investir, de fato, em marketing. O que que eu vou fazer? Primeiramente, construir um comunicado pra imprensa, onde eu vou mandar até fotos, tá bom? Então, vai ser textos e fotos. A gente vai gastar dois mil nessa coisa aqui. Mas tá ótimo. É pra isso que o pessoal do marketing tá aí, certo? Vai passar o mês. A gente vai perder uma grana... Na verdade, ganhamos dinheiro. Uau! Ganhamos dinheiro. Eu gastei muito dinheiro procurando gente, mano. Muito dinheiro mesmo. Mas tudo bem. A Tigres, infelizmente, fez um chamado que tá doente. Pera aí. Deixa eu ver se esse aqui é o Pa Ferreira. É isso mesmo? Pa Ferreira. Exato. Ok. Beleza. Ok. Legal, galera. Olha a galera trabalhando. Olha que legal. Yes! Então, beleza. Lançamento do A com S. Se tudo der certo, vai ser um sucesso. Vamos ver. O processo de desenvolvimento dele aqui vai demorar um pouco. A gente tem que terminar o código, depois fazer bugs. Enfim, tem muita coisa aí pra acontecer. Dois empregados de férias. Oh, não. Oh, não. Me dá vontade de se fazer de um desses aqui. Mas, enfim, deixa ele acontecendo. Então, gastando uma grana aqui, ó. Fazendo as imagens e tudo mais, né? As fotos. Depois, às vezes, a gente vai fazer textos e tudo mais, né? Isso aqui vai determinar muito como é que... Vai determinar muito sobre o lançamento do nosso sistema operacional. A grande questão é essa. Deixa eu... Porque eu vou acabar esquecendo, galera. Geralmente, você faz isso depois do turno. Mas, como eu tô esquecendo aqui... Vamos chamar o cara da TI, da manutenção e da limpeza, tá bom? Porque ele tem que arrumar computadores. Ó, o computador está em 43%, tá vendo? A gente precisa arrumar e pronto. Voltou pra 100%. E isso aqui aumenta a eficiência de trabalho nesses lugares. Tá ótimo. Fizemos a limpeza e tal. Deixa a galera trabalhando aí. Esse aqui tá na... No maior nível de prioridade. Essas coisas aqui no menor nível de prioridade. Enquanto tá tranquilo, né? O que a galera fazendo aí? O próximo... Sempre tem dois empregados de férias, né? Pelo menos. Alguém evoluiu. O Aka. O Aka evoluiu como líder. O que é ótimo. O que é ótimo. Não, não foi como líder, não. Como o quê? Serviço? O que você evoluiu, então? Ah, eu tenho que clicar em educar. Boa, Aka. Foi como líder, de fato. Vamos melhorar a automação dele. Perfeito, cara. Deixa ele evoluir, né? Tranquilo. Então a galera tá codificando. A galera tá trabalhando no marketing. Por enquanto tá sossegado, né? De alguma forma a gente tá conseguindo fazer grana ainda. É maravilhoso. Estamos desenvolvendo nosso sistema operacional. Em paralelo, fazendo dinheiro. Tá ótimo. Melhor dos dois mundos, né? Deixa acontecer mais aqui um pouquinho, galera. E a gente já volta. Beleza, galera. Virou o ano. O que que acontece? A galera pedindo aumento, né? Esse aqui é de 7.898. Tá pedindo um monte ali. 8.898, né? Vamos pra 7.900 e uns quebrados. Perfeito, cara. Perfeito, é esse. 7.310. Vou colocar aqui 7.332. Ok. A gente pode automatizar isso aqui. É que eu não quero fazer isso agora, galera. Prefiro fazer um min max aqui. E vai pra cá. 6.195. 2.212. Pronto. Deixa a galera trabalhando. Galera, já tá em setembro de 82. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lançar a coisa que a gente construiu do marketing aqui, tá? Tanto os textos quanto a foto. Fazer o comunicado do SEO, finalmente. Vamos lançar. Esse comunicado, ele vai ter um efeito amanhã. Tô aqui na parte de marketing. E eu quero... Não anunciar a data ainda. Construção da imprensa. Pode enviar uma cópia? Não. Publicidade. Publicidade. Eu vou ver se tem os seguidores. Beleza. A gente vai manter a publicidade aqui. Deixa esses caras acompanharem, né? Dar suporte pra quem tá seguindo as coisas aqui. Então, a gente lançou. Vamos ver. O Waka.so. Anúncio do Waka Games. Waka.so. Waka.games. Waka.games.so, melhor dizendo. Ninguém conhece exatamente a Waka.tech. Nós simplesmente começamos a trabalhar na Waka.games. Waka.games.so. E parece que a gente tá na... A gente tá bem. A gente tá de ponta, né? O Prez Release contém algumas coisas... Algumas figuras legais. E tem... E tomou nossa atenção. Legal. Ainda não tem uma data de anúncio, né? Ainda não anunciou uma data de lançamento. Melhor dizendo. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa esses caras continuar codificando ali nosso... Nosso. S.O. Deixar as coisas acontecendo. Galera, olha só. Algumas coisas aqui. Primeira coisa que tem uma pessoa pra ser educada. Deixa eu ver quem é. É o Wolf Bullion. Vamos educar N. Colocar sistema nele. Colocar sistema nele. Que é meu programador. Então, programa mais aí que tá pouco. Beleza, né? A gente tá ganhando bastante dinheiro aqui com os nossos serviços. Que tá ótimo. Inclusive, um dos nossos serviços acabou de acabar, né? Não tem problema nenhum. A gente ainda tem 12 meses ainda pra terminar isso aqui. Tá tranquilo, né? O que que acontece? A gente acabou de terminar de codificar isso aqui. Na verdade, acho que falta um pouquinho, galera. Esperar mais um pouquinho. Acho que falta um pouquinho. Deixa a galera chegar aqui e vamos ver. Geralmente eles param de codificar, certo? Aparentemente não, mas deveriam. Enfim. Vamos soltar a versão de revisão. Vamos fazer uma revisão aqui completa. A gente vai gastar 20 mil com isso. Não tem problema nenhum. Vamos no marketing aqui também. E vamos fazer uma entrega pra imprensa. Vamos anunciar uma data de lançamento, na verdade. A gente tá em novembro de 83. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Vamos lançar em março. Março de 84. Um aninho aqui. A gente não vai ficar nem um ano tirando bugs, o que não é o ideal. Mas eu acho que isso aqui tá ok. Data de lançamento. Três meses pra lançar o produto? Não, então peraí. Vamos de novo. Marketing, data de lançamento. Ao invés de março, vamos pra maio. Pronto. Maio de 84. Agora sim. Cinco meses, melhor. Cinco meses tirando bugs do jogo. Tranquilo? Do programa. Então, fizemos aquilo ali. Vamos. Fizemos o anúncio. Vamos fazer a construção pra imprensa. E vamos fazer a review aqui também. Certo? Beleza. Então, mandamos pra imprensa. Fizemos tudo que tinha que fazer. Tudo mais. Tem mais pessoas aqui pra educar. Educar a Ângela. A Ângela educa em sistemas. Vai. Pronto. E o Pa Ferreira educa em... Em quê? Em áudio. Pronto. Tá ótimo. Perfeito. Vamos esperar o próximo turno, galera. Aliás, vamos pra versão beta aqui. E vamos pro próximo turno, tá bom? Vamos pro próximo turno. Deixa a versão beta. Vamos tirar bugs do negócio. Ó. Resenha saiu. 200 resenhas finalizadas. Gastamos 20 mil ali. Vamos ver. A nota geral do nosso sistema tá muito boa. Tá vendo? O sistema operacional. 9,5. E grande parte do problema é o bug. Tá? São bugs. O sistema tá bom. O áudio tá bom. O 2D tá bom. Então, o maior problema aqui são bugs. Então, tranquilo. Vamos tirar bugs. Do sistema. A gente tá tentando tirar ali, ó. A quantidade de bugs sendo fixados aqui. Tá tranquilo, né? Nós já anunciamos ali, então, quando que a gente vai tirar. De novo isso aqui. Meu Deus. Cara, essa mulher, ela tá insana, né? Totalmente mercenária. Vamos com 8.300 ali pra ela. Tá ótimo. Então, você era 7.400. 7.500. Você era 8.000. 8.100. 6.200. 5.500 e qualquer coisa. 5.500. 5.500 e 7.300. 5.600. 5.500 e 7.400. 5.400 e 8.900. Pronto. E aqui, galera, a gente já tem um artigo aqui, né? Temos 115 seguidores agora. Isso é bom, né? Vamos ver. Ninguém exatamente conhece a Wackatec. Nós nunca ouvimos falar deles. Pode ser que um novo grande lançamento seja chegando e tá cheio de novas features, né? Cheio de novas coisas. Ele vai ser lançado em maio de 84, ok? Legal. Deixa eu só ter certeza. Vamos fazer marketing. Vamos fazer a construção da imprensa e vamos lançar. Vamos compilar isso aqui pra imprensa só pra garantir, né? Então, tem mais pessoas cada vez mais seguindo. Isso aqui também ajuda a gente no lançamento, certo? Então, realmente, a gente precisa terminar isso aqui. Não sei se estão... Não tá perdendo, né? Tranquilo. Beleza, ok. Não tá perdendo seguidor. De fato, a gente não pode nos dar ao luxo de perder seguidor, tá, galera? Em janeiro. Próximo ao lançamento. Que é maravilhinho. Esse cara aqui já tá praticamente finalizado, né? Tem nove meses ainda pra gente entregar, mas tá ótimo. A gente já tá na fase dois. Tá mais do que o que é isso aqui. A gente não precisa nem atribuir isso aqui. A gente já terminou. Certo? A gente precisa trabalhar nisso aqui, certo? Pode trabalhar tudo ali, certo? Acho que certo. Deixa a galera trabalhando. 223. Bugs fixados. Pessoas trabalhando. Acho que não tem mais nada que a gente possa fazer com o marketing, certo, galera? Ah, exatamente. Realmente não tem. Mesmo se eu lançar mais um coisa aqui, não vai adiantar nada. O que que rolou? Nossa, lançou três coisas. Uau. Revisão. Nunca ouvimos falar. Parece que tá maravilhoso. Eu posso querer testar o sistema operacional no futuro. Ok. Foi uma review ruim. Foi maravilhoso. Eu estou um pouco preocupado porque nós estamos um pouco seguidores. 23, 227. Tá subindo muito devagar. Não será que subisse mais. A gente já tá em março. Nosso lançamento é em maio, né? Vamos pra lá. Deixa eu chamar a galera. Isso, ok, isso aqui. Perfeito, ok. O que rolou aqui. É, a gente vai conseguir testar no futuro. Beleza, ok. No futuro a gente testa, hein? Presta mais que tá pouco. Perdemos dinheiro agora esse mês, por alguma forma. Que boa. Eu tô começando a ficar preocupado com isso aqui. Mas tudo bem. A gente tá em abril. Próximo mês é o mês de lançamento. Precisa muita atenção nisso, ok? Muita atenção. Ok. Até mais devagar. Legal. Ok. Mês de lançamento, galera. Esse é o mês que a gente tem pra lançar, tá? Vou trabalhar nele até meio dia. Pra galera chegar. Até meio dia. Até meio dia, tirando mais bugs. Tem muito bugs. Perfeito, ok. Agora é o momento, tá? A gente precisa lançar esse jogo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui em lançar, certo? Quer lançar agora? O marketing é crucial pro sucesso. Você pode iniciar uma campanha de marketing depois. Ok. Eu quero lançar agora. Bom. Vamos lançar agora. Quanto que a gente vai investir em marketing, galera? Eu tenho três pessoas trabalhando no marketing. Eu vou colocar 30 mil. Por quê? Porque realmente o marketing, ele manda muito aqui, tá bom? Então, pra vender cópia do seu produto, você deve imprimir cópias. Você quer imprimir? Com certeza eu quero. Mais ou menos 96% da participação do mercado vai querer isso aqui. Participação do mercado físico. Ele tá falando pra eu imprimir aqui mais ou menos 141 mil cópias. Isso é muito bom. Isso é um ótimo sinal. Eu vou imprimir aqui de cara 400 mil cópias, tá? Talvez a gente venda... É, 400 é muito, né? Vamos imprimir aqui 300 mil cópias. Tá? Talvez a gente venda, talvez não. Bom, prêmio aí, tomara que venda, tá? Tomara que venda. Esperar as coisas acontecerem. Então, o marketing já tá trabalhando o marketing. Maravilhoso. Deixa eles trabalharem. E no final tem a galera parada ali também, né? Você não tem o que fazer por enquanto. O suporte tem que ficar exatamente pro... Ops. Tá vendo? Ficar pro Aka Group. Por enquanto, tá? Então, a gente tem que esperar o mês passar. Só que o lançamento já foi, né? Quem tá aqui? Você, eu posso educar o Aka, boa. Isso aqui? Educa em gameplay, hein? Perfeito, ok? Maravilhoso. O marketing conseguiu fazer? Quase. Quase conseguiu fazer. Quase conseguiu entregar. Beleza. Galera, de um dia pro outro acontecem as vendas. De um mês pro outro. Então, nós vamos deixar pra descobrir se o SEO foi um sucesso no próximo episódio. Porque no próximo episódio, dependendo como que for as vendas, a gente tem que trocar de lugar aqui pra montar uma equipe de suporte, montar uma equipe que vai começar a trabalhar nos jogos e colocar essa equipe aqui pra continuar evoluindo o sistema operacional. Tá bom? Então, equipe de suporte e equipe que vai trabalhar nos jogos, né? Inclusive, essa equipe aqui com mais equipe de jogos, talvez fazendo jogos ali mais rapidinho e tal, até a gente ter que evoluir o sistema operacional não é uma ideia ruim. Mas a ideia é que o AK Group vai ser responsável pelo sistema operacional e quando ele estiver em ato, ele vai dar suporte, ele vai ajudar as outras equipes a desenvolverem os jogos. Vou encerrar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito mais, compartilhe com vocês comigo. Até o próximo episódio, onde a gente vai descobrir se foi um sucesso ou não. Tchau, tchau. Tchau.